O Atlético Roraima e Real entraram em campo em um jogo equilibrado no primeiro tempo. Os dois times bem que tentaram, só que a rede não balançou e a primeira etapa ficou em 0x0. Enquanto isso, os torcedores que encheram as arquibancadas do Ribeirão arriscavam seus palpites. Gente como o seu José, que mesmo torcendo para o Baré, foi conferir o primeiro jogo do campeonato. Só para ver os times, como é que está os times e tal, mas eu estou confiando demais aí no Real. Na torcida contrária, o Celso acreditava mesmo na vitória do tricolor da Messejana. A expectativa é que nós vamos ter grandes espetáculos, esperamos que nossos torcedores participem, venham aqui para o estádio torcer pela sua agremiação, pelo seu clube e dar a força que nós precisamos para o esporte roraimense. No segundo tempo, os times continuaram em busca dos gols. E durante uma cobrança de falta, o lateral mineiro cobra e abre o placar para o Atlético Roraima, 1x0. Aliás, um placar que deu uma trabalheira para o Gandula. Teve uma hora que ele até desistiu. Mas quando a disputa parecia que ia terminar em 1x0, o centroavante Hulk marca o segundo gol do tricolor. Só que um minuto depois, olha ele de novo, 3x0 para o Atlético em mais um gol do camisa 20, aos 41 minutos do segundo tempo. Fim de jogo e uma estreia brilhante do tricolor da Messejana. Com o resultado de 3x0, o Atlético Roraima começa o campeonato com o pé direito. Já a equipe do Real não quis comentar sobre o jogo. O fato é que a disputa só está começando e muita bola ainda vai rolar no gramado do Ribeirão pelos próximos meses. Fim de jogo e uma estreia brilhante do Ribeirão pelos próximos meses.